No ar mais uma live, a bola não para, já estamos em setembro, dia 8 de setembro, hoje Anderson Nicolau, privador físico, está lá na Tailândia, está um pouquinho longe, é o nosso convidado hoje aqui da live, a bola não para, muito obrigado a todos que vão participar aí da live, Anderson Nicolau, nosso convidado, preparador físico, que já entrou aqui na nossa live, direto da Tailândia, vamos mandar um convite aqui para ele, para a gente poder conversar e a gente bater um papo aqui na live. Ligação Brasil-Tailândia, São Paulo-Tailândia, que maravilha, que maravilha, vamos esperar a conexão com Anderson Nicolau, preparador físico, está lá na Tailândia, está longe, mas a nossa convidada aqui nessa live, obrigado a todos que estão entrando aqui na live, estou só esperando o professor Anderson Nicolau, já mandei o convite para ele, está aguardando aqui o contato do professor Anderson, para a gente poder bater um papo, né? Aliás, nesta quarta-feira, já aproveitando, estarei com a rádio Crack Neto, no jogo do Peixe, no jogo do Santos, Santos que enfrenta o Atlético Mineiro na vida do Belmiro, estou esperando o professor Anderson Nicolau, está conectando aqui, faltando só a conexão, confirmar aqui a conexão exatamente para a gente conversar com o professor Anderson Nicolau, preparador físico, que é aqui de São Paulo, né? Está trabalhando no Cruzeiro, né? Estou trabalhando com o Mano Menezes, estão só aguardando aqui, não conseguindo participar. Vamos ver se eu vou mandar outro convite aqui para o professor Anderson Nicolau. Professor Anderson, mandando aqui, eu convido de novo aqui, se puder aceitar. Às vezes pode ser a internet também. Vamos lá. Opa! Fala, Fred. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus, contigo. Tudo bem. Eu sou boa noite. Você, quanto tempo já? Um ótimo dia já. Que horas? Que horas estamos aí, professor? É que são seis e três da manhã. Sim, caramba, então eu literalmente acordei você. Nada. Rapaz, mas quando você tem um menino de dez meses em casa, você está sempre acordado. Não tem problema. Já passei por isso. Sei muito bem. É o primeiro filho, Anderson, ou não? É o meu primeiro, meu primeiro. Tem esse desgaste, mas tem a cada dia, a cada mês, a cada evolução que ele tem, vale muito a pena. É prazeroso, é uma descoberta diária, né? É uma coisa muito bacana, então a gente não reclama não, só agradece. Mas é diário, é diário. Legal. Primeiro, muito obrigado por atender aqui o convite, participar da live, né? O pessoal da Tudo Comunicação aqui acabou falando. Ah, tem o Anderson na Tailândia. E eu tenho feito lives desde o início aí da quarentena, né? E girando aí do Brasil inteiro e fora do país também. Então é muito legal conversar na Tailândia. Primeiro, a Tailândia não é novidade pra você, né, Anderson? A Tailândia é algo que já tá na sua história, né, como provador físico, né? Pois é, Fred. Eu tive a oportunidade de vir pra cá em 2015, né, com o meu entrenador, como Alexandre Gama, né? Ele fez o convite pra mim em 2015, aí nós viemos pra cá. Depois retorna, aí eu saio, vou pra Arábia Saudita com o professor Helio dos Anjos, depois volto pra cá novamente em 2017. Então, a gente já conhece um pouquinho aqui já, mas é bem... É sempre novo, né? Porque é um clube diferente, uma situação diferente, né? O campeonato evoluiu ao longo desses anos, evoluiu bastante. Então, assim, é um novo desafio, mas é bacana. É um país muito legal, muito bacana. A gente vai falar sobre isso daí. O campeonato também evoluiu bastante, sabe? Tem sido bem desafiador essa nova temporada aqui, sabe? Mas é bacana, é sempre um desafio diferente. Legal, bacana. E só aproveitando, né? Só pra você contar um pouquinho a sua caminhada, né, Anderson? E a gente, claro, sempre quando a gente vai conversar com alguém em uma entrevista, é normal a gente poder pesquisar isso aí um pouquinho. Você queria ser, na verdade, primeiro, ser jogador de futebol, pra depois se tornar preparador físico? Porque, assim, o jornalista esportivo, né, Anderson? Sabe que falam que é um jogador, um atleta frustrado em algum esporte e o cara se torna um jornalista esportivo, né? É claro, eu tinha minhas paixões também, mas sempre quis ser jornalista, mas sempre tinha um paixão com esporte de futebol, tênis e tal. E a gente brinca mesmo que é um jornalista frustrado em algum momento no esporte. E o preparador físico, Anderson? O que aconteceu no caminho aí e aconteceu? É mais frustrado ainda. Porque ele não conseguiu ver o que eu vou. Agora vamos ver esses caras correrem, então. É vingança. Ah, vingança. Não, não, assim, claro que, né, que, acho que como a maioria, né, a gente sempre tenta, né, tentei também, joguei até, tentei jogar até juniores ali, mas... Você é aqui de São Paulo, né, Anderson? Sou de São Paulo, sou de Mauá, ali do ABC, né? Sou aí de Mauá. E aí tentei, joguei, né, em alguns lugares assim, sempre tentando, buscando, mas chegou uma hora que eu até brinco, é que eu me autoavaliei, sabe? Falei assim, não, não vai dar, não. Aí eu resolvi, né, mas assim, sempre um apaixonado pelo esporte, né, por todos os esportes, mas principalmente pelo futebol. E falei, ah, vou ficar nisso aqui porque é o que eu quero, é o que eu gosto de fazer, né? E aí fui estudar, mas já entrei na faculdade também pensando na preparação física, né? Sempre quis ser preparador físico, então eu já entrei meio focado na faculdade de educação física pra isso, né? Porque geralmente você entra na faculdade e aí vai conhecendo, né? Tem gente que quer trabalhar em academia, personal, ou trabalhar com o vôlei, mas aí vai vendo várias modalidades, a educação física ela é muito ampla, né? Dá um leque muito grande, mas eu entrei já com esse objetivo de me tornar preparador físico. E aí logo na primeira semana de faculdade, assim, tive a possibilidade de conhecer, né? Um grande amigo que é o Guilherme Rodrigues, hoje preparador físico do Cachimabler. E ali também eu já conheci, na época, o Luiz César Martins, que até faleceu, que ele era o fisiologista da Chapecoense. Sim, sim. Ele traz um acidente. E o César é aí de Santo André, né, de São Paulo também. E aí ele tinha uma empresa que fazia avaliações, né? Existe empresa que hoje fazia avaliações físicas em atletas. Então, como estudante, achei uma possibilidade muito interessante de já ver, na prática, aquilo que nós estudávamos na teoria. Sim. Então já na primeira semana, já ia em clubes ali na época, tinha o São Caetano, outros clubes. Então já fazendo tudo isso daí. E ao longo do tempo fui me especializando, especializando até chegar aí na profissão. Então aí até hoje. Pô, que legal. E aí você, o seu primeiro clube qual foi? Então, aí Fred, o que que acontece? Saiu uma possibilidade na época até pra eu fazer estágio no cruzeiro em Belo Horizonte, né? Então eu transfiro a faculdade pra Belo Horizonte e concluo a faculdade em Belo Horizonte. E lá eu recebi um convite de um treinador muito conhecido no interior de Minas Gerais, até em São Paulo, chamado Vantuiu Rodrigues. Vantuiu. E ele me convidou pra ir com ele pra Francana. E assim, aí eu tinha que me apresentar lá na Francana dia, vamos supor, na primeira semana de julho. E a minha última prova da faculdade era na última semana de julho. Era de junho. De junho. Junho. Então assim, eu acertei tudo mais naquela, né? Tinha trabalho, né? O TCC, trabalho final, se não passa era reprovado. E aí aquela situação, mas graças a Deus é tudo certo. Então eu já saio da faculdade e já vou pra Francana. Eu tinha feito essa parte da base já ali em Belo Horizonte. Até no Santa Tereza, um outro clube depois eu fui pra lá também, mexendo na categoria de base, que eu acho muito importante para o profissional viver também essas categorias, né? É muito, muito interessante. E aí eu saio e vou pra Francana. Aí eu fico na Francana durante uma temporada, né? A gente joga um campeonato que teve no segundo semestre, na época, quando fosse a Copa Paulista. Copa Paulista. E no outro ano disputamos a Série A3. Aí ficamos ali. Aí depois eu vou pra Minas Gerais com ele também. Trabalhei mais uns dois clubes com ele lá. E depois eu vou para o Gama de Brasília. Aí eu fiquei no Gama dois anos, né? O Gama é uma instituição muito grande, uma estrutura muito boa. Uma torcida apaixonada, né? Que passa por problemas, né? Naturalmente. Mas é um clubes muito bacana que eu guardo com muito carinho. Depois dali vamos para o Ipatinga. Aí já... Ipatinga. É, Ipatinga na época estava na Série C. Conquistamos o acesso, né? Para a Série B nesse ano, em 2011. Aí tinha vários jogadores. E até se deram muito bem. O time era muito bom. Ficamos ali dois anos. E aí depois foi seguindo. Aí teve a primeira oportunidade no exterior, né? Que aí eu fui para o Iraque. E aí as coisas foram acontecendo. Então... É, eu vou querer essa caminhada fora do país que é bem interessante, né? Mas você citou, né? Hoje a Francana aí. O Paulinho Maquilhar é técnico agora da Francana, né? Paulinho. Ipatinga, Paulinho. É, grande Paulinho. O Ipatinga, eu lembro, eu fiz um jogo do Ipatinga, não na sua época, né? Mas um pouco antes, quando o falecido Caio Júnior, né? Também era o técnico do Palmeiras. Eu era assessorista do Palmeiras na Jovem Pan na época. Ipatinga, o Ipatinga eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Lá no Ipatingão. Eu fiz um jogo lá em Ipatinga. É inesquecível, inclusive, porque o avião era aquele Fokker. Não era o 100. Era o Fokker 50. E o 100 já tinha toda aquela fome de acidente. Eu fui para o Ipatinga num Fokker 50, que é pior ainda. Parecia que voltou na geladeira antiga. Você imagina a emoção ali. Ali era, rapaz. E eu não sei o que era mais emocionante. Se é ir de avião ou se é ir por baixo, porque a estrada também... A estrada também não é fácil, não. É curva, viu? É curva. Mas essa caminhada com o interior de São Paulo, o interior de Minas, o Gama, que é o futebol candango, né? A gente pode falar aqui. É, o futebol candango. O que que te trouxe? O que que foi te moldando, Anderson, pra você pensar em voos mais altos, em clubes maiores? O que que vai te moldando? É claro que muito... Até no seu início, normalmente o preparador físico caminha com o técnico. Hoje não. Hoje a gente tá tendo mais as comissões permanentes nos clubes. O cara tem uma fidelidade maior no clube, né? O preparador físico, pelo menos, acontece isso. Como que... O que que você foi se moldando? O que que te ajudou essas passagens, né? Porque exatamente é onde, às vezes, você não tem estrutura, você não tem, né, condição de trabalho que você tem nos grandes clubes, né? Eu acho que essa é a grande diferença, sabe, Fred? Principalmente quando você sai da faculdade, né? Você sai naquela situação, assim, que eu estou pronto, né? Ah, eu estudei, eu me dediquei ao máximo, eu passei com grandes notas nessa matéria, na fisiologia. Então, vamos pra prática, porque agora eu vou. E aí, quando você chega pro cenário real, né? A diferença é muito grande, como você citou. Os materiais de trabalho, as condições, né? Falando em geral, você pega atletas de várias condições. Um atleta que estava jogando, outro atleta que estava seis meses parado. Então, tudo isso vai te complicando um pouco e você vai tendo que ir se moldando nisso daí. Então, você pega vários atletas, sabe? Isso vai te dando um peso, né? A experiência, né? Você vai vivenciando situações na prática, né? Então, assim, eu, quando eu saí da faculdade, eu achei que eu estava pronto pra ir pra qualquer lugar. E hoje, voltando a lembrar coisas que você fez lá atrás, você fala, nossa, mãe do céu. Eu passei por isso, né? Eu passei, nossa, eu fiz isso, né? Pô, eu fiz esse treino, sabe? Porque eu acho que cabe a evolução. É claro que também a gente sempre tenta fazer o que é o mais, vamos colocar assim, o mais moderno, né? Então, não é que havia um treino errado, não é isso. Mas pra época, era uma de mais modernas. Era o que você tinha, né? Era o que tinha, era o que tinha, né? Então, acho que essa situação de você vivenciar situações. Porque quando acontece isso hoje, quando você vai pra um diálogo com um atleta, né? Você ter essa situação de falar pra ele, olha só, eu já passei por isso, eu já tive um atleta nessa situação. E nós fizemos, nós fomos por esse caminho. Mas também peguei um atleta que foi por este caminho. E esse caminho aqui não deu certo. Então, nós optamos por essa linha. Então, você consegue dialogar melhor com o teu atleta, né? Porque o preparador físico, eu até costumo falar isso, Fred, que não somente o preparador físico, o mundo inteiro mudou. As formas de relacionamento mudaram, né? De pai pra filho, de patrão empregado, professor, aluno. Preparador físico, comissão técnica com atleta. Então, no passado, nós tínhamos o preparador físico, o general que mandava e vai lá e faz. Porque você tem que fazer. E hoje não é mais assim. Hoje, você vai na argumentação pra convencer o teu atleta. E o próprio atleta também mudou bastante. O perfil do atleta mudou muito. Hoje é mais questionador, né? Hoje ele não é mais questionador, Anderson, não? Ele é mais questionador, porque ele já viveu essas situações. Você entendeu? Então, assim, não adianta se você querer levar o teu atleta pra um lado, que ele sabe o que aquilo ali vai representar pro corpo dele. Então, eu falo, pô, isso aí não vai dar. Então, você tem que... E eu acho que ele tá certo, né? Ele tá certo, porque você... É o que eu falo. Você vai no médico. Você chega ao médico, o médico te deita lá na maca. Aí, ele te examina o cretoscópio, olha, vê tua frequência cardíaca. Aí, ele vem com um bisturi te abrindo. Falou, não ia. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Agora, ele te explicou, ele te falou porque, olha, você tem essa situação. Isso, isso, isso. Ele te convence e você acata. Por que que um atleta é diferente? Por que que nós vamos chegar no campo e falar assim, corre aqui. Ah, mas corre aqui. Sim. Né? Então, esse poder da argumentação, de falar, olha, esse trabalho é pra isso, 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 isso. E o nível de profissionalismo mudou bastante também. Os atletas estão mais... Eles sabem a importância do treinamento. Eles sabem que ele necessita estar bem fisicamente, né? Porque se ele tá numa condição e um outro atleta da mesma qualidade está numa melhor condição, a probabilidade desse jogar é maior, né? Então, eu acho que... Pra tentar responder a tua pergunta mais, eu acho que é isso, né? E o fato de você ter passado por esses lugares vai te dando uma cancha, né? E saber que nem tudo é o ideal e que você vai ter sempre, vai sempre vai ter uma coisa nova, né? E aí você vai tendo essas experiências adquiridas e vão te ajudando também. Legal. E aí você vai pro Iraque. Como que chegou esse convite pro Iraque? Foi através do Alexandre Gama? Como que aconteceu isso? E você ficou dois anos no Iraque, foi isso, Anderson? Foi, rapaz. Foi. A situação do Iraque... Eu havia trabalhado no Ipatinga com o Mazola Júnior. Com o Mazola? Sim, sim. Excelente profissional, excelente pessoa, um cara fantástico, sabe? E o Mazola, ele sai do Ipatinga e ele... Aí daqui a pouco ele acerta em um clube e fala, olha, Anderson, eu não vou poder te levar, porque eu gostaria de trabalhar contigo, mas eu tenho um preparador físico que os caras pediram pra ficar, eu vou ter que ficar, você tá empregado, tudo, mas eu vou te ajudar, fica tranquilo e tal, assim, que eu puder te ajudar, né? Pô, quero trabalhar contigo, essa situação. E aí, daqui a pouco, o treinador recebeu um convite pro Iraque e precisava de um preparador físico. Preparador. Entrou em contato com uma pessoa e essa pessoa entra em contato com o Mazola. Aí o Mazola falou, ó, é esse aqui, ó, liga e leva. Eu sei quem é o cara, pode ligar pra ele que ele vai te ajudar lá e tal. E aí o treinador é o Lorival Santos também, daí de São Paulo, né, trabalhou em vários clubes. E aí o Lorival me liga, a gente acaba acertando, né, e aí no primeiro... Aí isso é até engraçado, porque o Mazola me liga e fala assim, Anderson, me ligaram aqui pra eu perguntar de um treinador pro mundo árabe e eu falei o teu nome. Aí eu falei, não, Mazola, obrigado e tal. Aí veio o Lorival, acerto, tudo, pô, tava numa situação muito boa, né, queria muito sair do país, tudo, acertei na hora, nem pensei, sabe, foi embora, foi embora, tudo. Foi o Iraque, né? Acertei tudo. Nunca ouvi falar nada do Iraque, né? Tá bom. Aí nessa, eu ligo pro Mazola pra agradecer, né, liguei pro Mazola, falei, pô, Mazola, queria te agradecer, muito obrigado pela indicação, pode ficar tranquilo que, né, vou fazer valer a tua indicação, porque é uma responsabilidade muito grande e tal. Ele, não, mas que bom, que deu certo, pô, que legal, vou torcer muito com você e tal. E pra que lugar que é? Aí eu falei, pô, Mazola, eu fui o Iraque, ele, rapaz do céu, eu te lasquei, pô, você tá, pô, velho, bomba. Eu falei, não, Mazola, fica tranquilo e tal. E aí eu vou pra lá, fico uma temporada, né, com o Lorival, nós somos campeões da primeira temporada, né, o Lorival sai, mas o clube pediu pra eu ficar, né, conversou com ele e tudo, ele falou, não, Mazola, fica pra você, vai ser bacana e tudo. Aí eu fico mais uma temporada lá, então foram dois anos morando em Bagdá. Eu sou uma das poucas pessoas que você vai conhecer que foi pra lá de Bagdá. Literalmente, né? Literalmente, literalmente. Só pra aproveitar, o Altair Ramos, grande Altair Ramos, formador físico, tá aqui na nossa live aqui, de muita história, eu gosto muito do Altair e eu fico até feliz com a participação dele aqui, acompanhando a gente. Gente, mas como que foi o Iraque pra você? Você viveu a prática, porque assim, eu já ouvi de atletas, ah, eu recebi convite pra jogar no Iraque, mas o Iraque, pelo amor de Deus, lá é só bomba, só guerra, eu tenho medo, não quero ir pra lá. E você, claro, você falou, é uma necessidade, aceitei, até umas horas eu falei, pô, só tem bomba lá, né? O comentário geral, com todo respeito ao povo iraquiano, mas a gente só vê, infelizmente, sobre o Iraque quando tem os conflitos, quando tem guerra, quando tem as brigas, quando tem a morte de Saddam Hussein, essas coisas, né? Infelizmente, né? Sim. Porque realmente falam do iraquiano, falam bem, inclusive, do povo iraquiano. Mas, e aí, como que foi viver lá em Bagdá, né, Anderson? Olha, foi assim, foi aquela experiência, sabe, que acho que mudou a minha vida, a forma de ver o mundo, sabe? Valorizar algumas coisas. Ó, o Tiago Santos tá aqui também, ó. Tiago Santos tá aqui também, um abraço ao Tiago. O Vinícius Silva também tá aqui, um abraço ao pessoal aí. Tiagão, trabalhando junto, pô, baita, baita atleta, baita cara, o Vinícius, fotógrafo também, da mais alta qualidade. Legal. O que acontece, Fred, que assim, o Iraque, cara, quando você chega, primeiro nós fomos pra uma pré-temporada na Turquia, né? Na Turquia tem algumas cidades, principalmente a cidade de Antalha, uma cidade linda, que vários clubes vão pra essa cidade pra fazer as pré-temporadas, tá? Então vão clubes do Iraque, Japão, China, Coreia, eles vão pra esse lugar, porque tem uma estrutura muito boa e os clubes vão lá pra fazer a pré-temporada. Então eu saio do Brasil e vou direto pra pré-temporada. Então nós ficamos lá 20 dias fazendo pré-temporada. Pô, perfeito. Pra mim, o Iraque era maravilhoso. Eu tava num hotel cinco estrelas, mas só que eu tava na Turquia, né? Aí chega a hora de nós voltarmos pro Iraque, né? Quando a gente chega no Iraque, o primeiro momento é impactante, sabe? Porque eu estive lá em 2013. Em 2013 havia pouco tempo da saída dos Estados Unidos, das guerras, aquela coisa toda. Então, era um clima muito pesado, sabe? Você tinha a situação de tanques de guerra pelas ruas, sabe? Ruínas. Ruínas, sabe? Ruínas. Mas em vários momentos do trajeto de aeroporto, hotel, você tem que parar pra fazer o checkpoint. É muito complicado. Mas como você falou, o povo espetacular, sabe? Tem uma passagem que até eu guardo muito isso. Porque nesse clube que eu trabalhei, um dos maiores jogadores da história do Iraque, né? Chama Nachat Akram. Ele trabalhava nesse clube. Ele foi eleito em 2007 o melhor jogador da Arábia, do mundo... Da Ásia, perdão. O melhor jogador da Ásia. Jogou no Manchester City. Tem uma carreira muito bacana. Jogou muito tempo ali no mundo árabe ali. E teve uma explosão, né? Uma bomba no hotel que eu morava, sabe? E, pô, nesse momento eu quis voltar. O primeiro momento é voltar. Foi terrível, assim. E aí, depois ele me chama pra conversar, né? E ele fala, olha, nós não queríamos que você fosse embora. Pô, a gente gosta muito de você. A decisão a gente sabe que é uma decisão muito pessoal. Porém, se você for embora, eu não queria que você levasse... Essa imagem. A imagem como todo iraquiano é terrorista. Isso é uma minoria que nem nós concordamos com isso e tal. Então, assim, eu vivi momentos lá incríveis, sabe? Incríveis, assim. Os atletas muito abertos ao treinamento. São bons jogadores, entendeu? Até a seleção iraquiana tem uma seleção muito forte. Eles jogaram os Jogos Olímpicos aí no Brasil. Então, assim, foi uma experiência incrível. Mas, é claro, eu estive lá no período de maior proximidade do Estado Islâmico a Bagdá. Foi um período que eles chegaram mais próximo. Chegaram na casa de 70 quilômetros, assim. Mas eles não chegaram a entrar na cidade, né? Pra entomar a cidade de Bagdá. Mas é uma situação, assim, terrível. Sabe? Que você vive, explosões, tudo. Mas foi fantástico, fantástico mesmo. Porque tive a oportunidade de conhecer lugares e ver situações que vou guardar pro resto da vida. Eu gosto dessa parte pra poder contar histórias, né, Anderson? Até pra ver como que não é fácil, né? Às vezes a gente tá fora do nosso país. Mas lugares, assim, tão... Pra nós, assim, desconhecidos. E que a gente sabe exatamente desses confrontos. E tinha o toque de recolher? Por exemplo, tinha o aviso que poderia ter alguma bomba? Ou era tudo surpresa, assim, Anderson? Na maioria das vezes, surpresa, Fred. Na maioria das vezes, surpresa. Teve uma vez que nós estávamos... Eu morava no hotel. A comissão morava no hotel. E todas as refeições eram feitas nesse hotel. E aí, depois de alguns dias lá, né? Aí você vai também meio que se adaptando a essa realidade. E aí teve um dia que nós decidimos... E fazia isso com muita, muito pouco. Fazíamos muito pouco. Um dia nós decidimos jantar fora. Tinha uma pizzaria ao próximo, assim. E nós iríamos pra uma pizzaria lá. E aí a gente desce. Eu desci primeiro, assim. Aí o garçom que sempre nos atendia, né? Ele falou, vai pedir o quê? Aí eu falei, não, a gente vai comer fora. Aí ele, tá bom. Aí daí a pouco veio o Marcos, preparador de goleiro também. Ficou perto da gente, tudo. E ficamos esperando o Lourival. Quando o Lourival tá descendo, a gente ouve aquele barulho de bomba. Sabe? Aquela explosão. Aí ele pegou a caneta e fez assim... O que vocês vão comer? Tipo assim, vocês não vão sair, né? Não vão sair, sabe? Então, assim, é muito inesperado. A única coisa que aconteceu... Teve uma vez que o governo avisou... Que eles cortaram as comunicações. Principalmente das redes sociais, né? Sim. Então, assim, impossibilitava eu falar com a minha família aí no Brasil. Claro. Então, antes deles... Como eles avisaram, eu entrei em contato com os meus pais na época. Eu falei assim, olha... Vou ficar uma semana, mais ou menos. Sem falar com vocês, porque eles vão ter que fazer uma situação aqui no país. Você não pode contar também, porque olha... O Estado Islâmico tá chegando aqui. Era pra mexer a questão de GPS e uma situação de segurança deles lá. Então, esse foi o período mais complicado, assim, sabe? Mas é pesado, é pesado, sabe? Mas é uma experiência incrível, tá? É uma experiência divina. Com certeza. E ainda sobre o Iraque, o Saddam Hussein, antigamente, ele participava de forma efetiva no futebol. Ele gostava. O filho dele, inclusive, também participava como dirigente no futebol iraquiano. O que eles falavam do Saddam Hussein pra você, Anderson? Ou nem chegavam a comentar? Ou se ainda a família Hussein estava envolvida no futebol iraquiano? Não, eles estavam totalmente fora, né? Totalmente fora, né? O que acontece, assim... Aí você tem que ter... Igual você falou, né? Você tem uma situação mais política e religiosa. Porque lá nós temos os chiítas e os sunitas, os radicais e os não radicais. Mas quem era pró-Saddam, se o meu Saddam era sunita, esses gostavam do Saddam Hussein. Os chiítas não gostavam. Entendeu? Então você fica também sem entender se eles não gostavam porque realmente eles não gostavam. Ou não gostavam simplesmente porque ele era sunita e eu era chiíta. Então, eles falam muito. Claro que tinha... A gente ouvia algumas histórias. Teve atletas que eles foram pra uma competição e eu não me lembro qual a competição. Um atleta falhou. Falhou, tomou um gol, o time perdeu. Boa, a seleção perdeu. Mas esse cara voltou no aeroporto e ele já foi direto pra cadeia. Nossa! E lá ele ficou apanhado, né? Chicotado e tudo mais. Então, era um regime totalmente contrário com tudo aquilo que a gente pensa, né? Mas eles falavam muito pouco sobre isso, né? As coisas... Até devido a essa parte política, geopolítica e tudo, eles tentam tirar bem a situação dele. Tem uma casa que a gente sabia que era dele, que ele tinha várias casas no Iraque. Uma delas em Bagdá, que ela era toda sorcada. Até impossibilitava de fotos, né? Eles não fazem nada. Evitam bastante isso, né? Então, é bem complicado. Eles comentam muito pouco, sabe? E até uma situação de uma... Acho que, acredito, né? Isso aí a gente não tem... Que é algo que deve machucar bastante, né? Porque são várias histórias, então... Eles evitam comentar um pouco sobre isso. Mas o conflito religioso entre eles internamente também não é muito... É tão exacerbado que nem as pessoas falam. Não é que eles se odeiam chitos, sulita, eles se odeiam ao ponto de... Não, não, não. Existem os radicais. Mas aí existem todas as religiões também, né? Então, é muito obrigado. E aí, do Iraque, você volta ao Brasil ou você continua fora e vem experiência na Tailândia? Não, aí eu venho pra cá, né? Nesse período eu conheci, né? Porque como o Iraque tinha a sanção da FIFA, né? Os jogos internacionais não poderiam acontecer dentro do Iraque. Então, nós mandávamos os jogos da... Como se fosse a Libertadores, né? A Champions League aqui da Ásia. Nós mandávamos os nossos jogos no Catar, né? E aí, em uma dessas viagens ao Catar, eu conheci o Alexandre, né? E aí a gente trocou contato, conversamos, né? Mantivemos ali o contato. E aí, no outro ano, eu já tinha... Estava saindo do Iraque ali na renovação de contrato ou não. Ele me convida pra vir pra Tailândia, né? E ele tava aqui no Burira United, que é um dos maiores clubes aqui da Tailândia. Até que jogava aqui, na época, o Diogo. Sim, ex-portuguesa do Santos. Ex-portuguesa, isso. O Diogo tava aqui. E aí, eu venho, venho pra cá. E a gente fica aqui uma temporada aqui que foi maravilhosa. Conquistamos todos os títulos aqui. Foi um período também maravilhoso da carreira. E aí, foi a minha primeira experiência aqui na Tailândia. O Diogo continua na Tailândia? Ele saiu. Saiu? Ele ficou aqui bastante tempo. Ele foi pra Malásia. Virou rei na Tailândia, né? Uma época. É, é. É o principal jogador aqui. Homem é homem. Homem é diferente. Homem tem muita moral aqui. Estão falando, né? De ele voltar pra cá, porque eu acho que terminou o contrato dele na Malásia. Ele deve retornar para o futebol italiano agora no final, no segundo turno, né? Então, é o que passa aqui. Então, vamos ver se vai acontecer isso. Mas, uma carreira brilhante aqui. Uma carreira brilhante. Brilhante mesmo. É bacana. Mudou o conceito, né? Principalmente do brasileiro aqui. Com certeza. E aí, como foi essa sua experiência na Tailândia? Essa inicial, né? Porque depois você teve outras. Mas, assim, essa primeira pra você. É. Totalmente diferente da iraquiana em relação a time, a estrutura, trabalho realizado. Foi totalmente diferente. Porque no Iraque você foi campeão, né? Então, assim, como que foi pra você essa mudança Iraque pra Tailândia pelo nível técnico do clube de competições? Anderson. A mudança, ela foi muito grande no que se refere à estrutura, né? O Burirã, a estrutura do Burirã, ela é uma estrutura, assim, de primeiro mundo, sabe? Poucos clubes no Brasil tem algo parecido com o que tem o Burirã, sabe? É algo incrível mesmo. Eles têm um estádio espetacular. Tem dois centros de treinamento. Tudo. Tudo que você possa imaginar. O time, ele tinha feito um primeiro turno muito bom, né? Quando eu cheguei. E nós chegamos, assim, numa fase... Eu cheguei no mês de julho, né? O campeonato terminaria em dezembro. E naquele ano, né? Nós conquistamos... Foi uma das poucas equipes no mundo, tá? Que nós não perdemos nenhum jogo dentro da Tailândia, né? Nós perdemos jogos na Champions League. Mas no futebol tailandês nós não perdemos. Ganhamos as duas Copas, né? Que aqui tem a Copa do Brasil e uma outra Copa do Brasil. Controcinador, né? E também o Campeonato Nacional, né? Então, foi espetacular. O que muda muito é a questão. O choque cultural, né? Novamente, porque você sai do Iraque, né? Ali o Islã. Vem pra cá no Budismo. E a gente tem que sempre respeitar todas as religiões. A parte de alimentação. No Iraque, por exemplo, você não come... Eles não comem carne suína. Aqui já tem um consumo muito grande de carne suína. Carne suína. E aí você tem que conversar com os atletas. Achar um meio termo, né? Pra tentar colocar algumas coisas. Aquilo que a gente acredita, né? Até do treinamento. Só porque você tem várias escolas, né? Aqui, pelo Buriná, havia passado uma escola inglesa de treinamento. Então, até você conseguir implementar aquilo que você acredita, né? Aquela metodologia que você segue. Então, teve bastante essa diferença aí, né? Mas eu já ajudei que aqui, no segundo ano no Iraque, eu tava com um treinador egípcio, né? E aqui era novamente um treinador brasileiro. Então, isso acaba te ajudando também pra facilitar o processo, né? Encurtar o processo. Isso é bacana também. E comunicação, Anderson? A gente sabe que, claro, tu não fala... Comunicação no futebol é universal. Mas tem coisa que você tem que falar, né? Não tem jeito, né? Assim, no início, como que foi? Tanto no Iraque como agora na Tailândia. Como que foi pra você a conversa? É óbvio, você vai pegando o inglês, é claro. Mas nem todos também falam o inglês. Tem essa dificuldade em relação também à língua. Como que é? Essa é a... Eu acredito que seja a maior dificuldade, né? De você... Porque é complicado. No Iraque, nós não tínhamos, no primeiro momento, nós não tínhamos um tradutor. Né? Chegamos lá e aí, assim, pegava o jogador que falava o inglês, né? E conversava com ele pra ele passar pros atletas. Então, você já pode imaginar como que era complicado. E aí, depois, nós conseguimos um tradutor. Ele morou aí no Brasil muito tempo, né? E ele foi pro Iraque resolver uma situação. Ele ia ficar um tempo aí. E chegamos lá, falamos com ele. Pô, vem pra nos ajudar e nos ajudamos. Aqui na Tailândia, você já tem os tradutores que falam do inglês para o tailandês. Tá. Mas, assim, até uma frase que eu gosto bastante, da Claudia Deluche, né? Que ela fala que a comunicação não é aquilo que você fala, mas é o que o outro compreende do que foi dito, né? Acho que isso é muito interessante. Mas te complica muito, sabe? Te complica bastante. Porque existem momentos que você quer ter uma conversa, às vezes, até mais reservada com o atleta. Porque eu falo reservada ali no campo. Eu vou chamar um atleta pra falar uma particularidade pra ele. Pra falar, vamos aqui, vamos ali e tudo. E aí você tem que passar por essa conexão. E não é a mesma coisa, né? É o telefone sem fio, né? Tá brincadeira. O telefone sem fio. Aí, claro, você tá crente, não. Tá passando fielmente o que eu tô falando. Mas será que ele tá passando mesmo, né? Será que ele... O que que vai chegar, né? Será que vai chegar exatamente aquela mensagem, né? Então, no Iraque, eu tinha... No primeiro momento, a gente tinha... Só que aí, olha que situação. O nosso tradutor, no Iraque, ele falava, ele morou, mora... Hoje ele retornou ao Brasil, ele mora no Brasil. Ele não entendia nada de futebol. Então, assim, aconteceu que o treinador, uma vez... O Lourival tava dando uma palestra, falando com os jogadores assim. Aí o Lourival, olha, ele fala pra ele entrar na diagonal, não sei o quê e tal. E ele traduziu. Aí depois ele chegou pra mim e falou assim... Olha, o que que é a diagonal? Não, eu digo ou não. Sabe? Aí, você... Olha, quando o atleta faz isso, ele... Ah, tá, agora eu já sei. Mas ele já tinha passado pro atleta, né? Então, assim, como chegou essa informação lá? Então, o idioma... Por mais que aqui na Tailândia, você já tem... Já quase todos os clubes têm um tradutor que fala do inglês para o tailandês. E eles falam bem, assim, sabe? Mas no Iraque foi bem complicado, porque nós não tínhamos, assim. Aí o Ali foi entrando aos poucos, mas quase todos os clubes têm, mas não é a mesma coisa, né? Óbvio, quando você pega um atleta que fala o inglês, aí te ajuda bastante, né? Porque você consegue ter esse canal direto. Mas quando você tem que fazer a conexão, aí te complica bem. Né? E, claro, você está... É o terceiro clube que você está agora, na Tailândia? Aqui na Tailândia, sim. Sim. Tá. Com três passagens na Tailândia, o que você destaca? Como é morado na Tailândia, Anderson? Porque, assim, a partir do momento, não só o Diogo, teve outros jogadores que estiveram aí na Tailândia. E meio que é um campo que está se abrindo também, né? Eu observo alguns jogadores já considerando jogar na Tailândia, né? Algo que, recuando não muito tempo, era meio que improvável, né? Até o mercado tailandês não estava procurando tantos jogadores brasileiros como até o Diogo está abrindo as portas aí, abriu as portas aí para alguns atletas aí, inclusive. Como que é trabalhar na Tailândia e como é morar na Tailândia? O país é fantástico, sabe? O país, assim, é algo incrível. Tanto que é um dos... Bangkok, né? É uma das capitais mais visitadas do mundo, né? O país, ele... 80% do PIB dele é devido ao turismo, né? Então, o país, ele... Para viver, é espetacular, sabe? A família, a qualidade de vida que você tem aqui é algo incrível, né? É algo incrível mesmo. O futebol, ele evoluiu muito, né? Hoje nós temos aqui... Tem vários jogadores, né? Hoje, no futebol tailandês, nós tínhamos com o Diogo. O Vander, o meia que atuou no Vitória, jogou no Flamengo, está aqui na Tailândia. O Everton, zagueiro que teve no Cuiabá, na Luverdense, perdão, está aqui também. Na nossa equipe, tem o Derley, que estava em Portugal, jogou muito tempo no Benfica, tudo. Hoje, está aqui no Montongue, né? Com a gente. O Ilha Pop, que estava no Ceará no ano passado, está aqui na equipe com a gente. O Lucas, que era do Atlético Goianiense, está aqui na equipe com a gente. Então, e sem contar o Tardelli, vários outros jogadores que... Claro. Felipe Amorim, que jogou. Então, hoje, vem muitos atletas para cá. Essa vinda do Diogo, a vinda do Alexandre, né? Que foi abrindo esse mercado aí, né? É um futebol competitivo. Às vezes, as pessoas acreditam, Fred, que por você estar na Tailândia, ou o atleta estar na Tailândia, ele está assim... Que é só vir jogar, que vai dar certo, e que não é isso, né? Hoje, você tem treinadores no campeonato. Você tem treinador espanhol, você tem treinador português, você tem japonês, você tem muitos sérvios. Então, você tem várias escolas de treinamento dentro da mesma competição. Então, você vai jogar contra uma equipe. E você falou, essa equipe aqui é de um treinador espanhol. Então, a filosofia de jogo é uma. Então, você tem que se adaptar. Então, acaba sendo assim um estudo diário das equipes, né? E aí, a gente tem que se adaptar. Como a gente falou, você mostrar para o atleta essa diferença daquilo que você acredita. Então, alguns... Por exemplo, você implanta um trabalho de força. O outro treinador, outra comissão, não ia nessa linha. Então, esse diálogo aí, ele é importante para você ir naquilo que você acredita, né? Mas o futebol talentoês cresceu muito. Cresceu muito hoje. Ele é aqui da parte da ASEAN, que nós falamos, né? Que é Tailândia, Camboja, Vietnã. É o futebol mais forte, né? É o futebol mais forte. Então, hoje aqui a gente está atrás ali, acho que de Japão, Coreia e China, né? Esses três estão realmente um pouco à frente. E depois vem a Tailândia aí com o campeonato mais forte, vamos colocar assim. E o seu time hoje atual, qual que é o nome correto do seu time? Anderson, só para não falar errado o nome do seu time. É o SSG Montong, né? Você fala Muang, Tong, né? Mas eles falam aqui Montong. É, Montong. E ele está em que nível que ele está? Ele está em qual nível que ele está? O Montong, ele é o clube... Ele é o maior clube da Tailândia, sabe? Tá. Ele é um clube que já foi campeão. Tem a melhor categoria de base, né? A academia que eles falam é a melhor academia aqui. Mas ele passa por um... Nós estamos passando aqui por uma renovação do elenco. Em 2016, o Montong foi o campeão nacional, né? E vários jogadores deles saíram recentemente. Então, por exemplo, aqui eles acreditam muito no seguinte, Fred. Como no futebol brasileiro nós exportamos para a Europa, e aí quando um atleta sai para os grandes da Europa. Aqui na Tailândia o foco é ir para o Japão. Se o atleta consegue o Japão, o mercado asiático. E o Japão é a referência para eles. Hoje você tem quatro atletas no Japão, que são tailandeses, que são titulares nas suas equipes lá. Um foi até campeão ano passado. São quatro atletas de referência no Japão. Esses quatro atletas são da categoria de base do Montong e faziam parte do elenco que foi campeão. Só que aí, como esses atletas saíram, e aqui não é que nem no Brasil, que sai um já entra outro no outro dia, né? Sim, sim. Então agora eles até convidaram, no caso da comissão, né? Para vir para cá, para ajudar nesse processo de reconstrução da equipe. Então a nossa equipe, hoje tirando os estrangeiros, é uma média de idade muito baixa. Muito baixa, né? Porque eles até acreditam que possam ter uma nova safra que nem teve em 2016. Então, assim, nós estamos... Não, pode falar. Não, e só para ter uma ideia. Público, quantos tem de público? Claro, agora não. Acho que como está? Com a quarentena aí também está sem público? Como está nesse momento? Aqui vai voltar o campeonato agora, volta dia 12, e vai voltar com uma lotação mínima, né? Cada estádio vai ter a sua capacidade. O Montong, provavelmente, pelo que eu vi, vai ter aí na casa aí de 10 mil pessoas. Os estádios aqui, tirando o estádio nacional, não são estádios muito grandes, né? São estádios aí de entre 20 e 30 mil pessoas, né? A capacidade do estádio. O Montong está nessa média aí de aproximadamente umas 20 mil por jogo, assim, sabe? 20 mil, 20 e poucas mil pessoas. Depende da equipe. Se a equipe começar aí bem, aí é... Mas o estádio é bacana, o estádio é bem bonito. É casa cheia, é casa cheia. Você chegou na Tailândia e já estava na quarentena já, ou não, Anderson? Como que estava nesse momento? Não, eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em janeiro, né? Tá, tá. Tinha alguns casos, né? Aí nós começamos o campeonato com quatro rodadas, parou o campeonato, né? O campeonato parou. Aí logo, um pouco tempo assim, aí o país se fechou, né? Então, até para a entrada, restringiu a entrada de turistas. Então, ficou totalmente fechado. E aí agora vai retornar agora, esse final de semana, recomeça o campeonato. Você passou zerado do coronavírus? Tranquilo? Porém, passamos, passamos. Aqui os números baixos, assim, sabe? Graças a Deus os números foram muito baixos, assim. Foi bem tranquilo. Eles fecharam bem o país, né? Fecharam mesmo. Tanto que, assim, até complicado, porque é um país que depende do turismo. Ele já está indo aí para seis meses. Não recebendo, né? A entrada de turistas, né? Não está recebendo. O Brasil, que aqui é um país turístico também, né? O pessoal da área de turismo também... Aliás, todos, né? Mas a área de turismo também tem sofrido bastante. Anderson, só até aproveitando. Aí você tem, nesse meio do intervalo, essa volta ao Brasil, né? Você vem para o Cruzeiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho... Foi o mano que te convidou? Como que aconteceu esse convite? Você veio por um convite do Cruzeiro? Porque a gente já tinha trabalhado na base. Como que foi isso aí, Anderson? Veio um convite. Foi um período também de uma troca. Então, foi uma junção da direita. Quando foram para uma reunião, que precisava de um preparador físico para o clube, né? Então, foi um convite da direção. Eles tiveram uma reunião e a direção tinha meu nome. E o Dudu, o preparador físico do mano, também tinha meu nome. Então, aí... Foi uma coisa que casou. Falei, pô, é o meu nome, é o meu nome. Então, vamos para a próxima situação. Então, eu fiquei extremamente feliz, né? O Dudu, pô, o cara, assim... É um mestre, um cara espetacular. Trabalha com o mano já há muito tempo. Até ele está passando por um convite. Está em oração para que rapidamente dê tudo certo. Então, vem esse convite, né? E aí, eu vou para a temporada de 2018. Legal. Você falou, ele está doente, o Dudu? É isso? É, ele teve um probleminha, até já saiu na imprensa aí, né? Eu não tinha visto. Se Deus quiser, rapidinho, já vai estar 100% aí. Entendeu? Com certeza. Aí, eu vou para esse convite aí, né? Sim, sim. Que, pô, foi assim, né? Um momento de extrema alegria e felicidade, né? Para o Cruzeiro gigante daquele, né? Então, a gente... Eu tinha contrato aqui ainda, mas na época eu conversei com o Alexandre, né? A comissão com o clube, porque eu não tinha como falar não, né? Naquele momento, eu não tinha como. Claro. Não só pelo convite, mas acho que deve ter pesado também esse momento. Poxa, foi um clube que eu tive uma passagem ali na base mesmo, né? Eu acho que você deve ter tido... Você já teve esse gostinho de estar no Cruzeiro, né? Acho que também deve ter pesado isso, né? Sim, na época eu fiz, como eu te falei, eu fiz meus estágios lá, né? Conhecia já a casa. Na época de estágio, tinha alguns atletas que passaram por lá. E também estar perto da família, né? Por mais que seja, em geral, tudo isso vai pesando, né? E é claro, pô, aqui a gente trabalha extremamente feliz, mas você quer trabalhar, triunfar também, né? No seu país, né? No seu país, né? Isso também pesa bastante, né? Pesa bastante, então não teve nem como falar não, né? Por mais que eu tinha, como eu te falei, tinha mais um ano de contrato aqui, né? Mas conversei e aí retornamos para o Cruzeiro até por trabalhar ao lado de um treinador que nem o Mano Menezes, né? Isso enriquece o currículo de qualquer um, é aquilo que eu falo, né? É uma pós-graduação que você faz a cada ano, né? Porque na prática você vê coisas que são incríveis, assim. Claro. E você teve num momento que o Cruzeiro ainda teve conquistas, né, Anderson? E agora o Cruzeiro está num momento muito delicado, né? Cai para a Série B o ano passado. Agora a Série B vem num momento delicadíssimo. Demitiu o Anderson Moreira nesse momento, né? Ainda hoje, terça para mim, quarta para você, mas ainda foi na noite de terça para você, e aqui o anúncio da queda do Anderson Moreira. E o time começou com menos seis no campeonato. Não é fácil jogar uma Série B, você sabe disso, Anderson? Não é fácil. Um time grande, todo mundo quer tirar a casquinha do grande, né? O time que está na Série B quer tirar a casquinha do cara que já foi Série A, que tem muita história. E com menos seis. E aí você tem que buscar, conseguiu no início, né? Zerar a pontuação, mas agora vem de uma sequência sem vitórias e uma Série B que você não pode sair lá atrás, mesmo sendo um time do tamanho do Cruzeiro, que você pode ter um campeonato muito difícil para voltar à Série A. Como que você tem visto esse momento do Cruzeiro que, como eu disse, quando você estava lá na comissão técnica, vivenciou ainda o momento de conquistas, né? Conquistas dessas importantes, né? De campeonatos como a Copa do Brasil. Como que você está vendo esse momento do Cruzeiro, hein, Anderson? É, foram, né, foram, teve a Copa do Brasil, dois estaduais, né? Quebrou um período ali de 100 estaduais, né? Sem a conquista do estadual também. A gente só lamenta, né? Por mais que participamos também de vários programas ali, mas assim, a gente lamenta pelo tamanho da instituição, pelo tamanho da estrutura, né? Pelo tamanho da torcida. É algo incrível, né? Só que eu sempre falei até para as pessoas que estavam lá dentro, né? Tem pessoas que já há mais tempo, né? Profissionais. Quem fica lá dentro muito tempo não tem noção o... Às vezes não tem noção o real tamanho que é o Cruzeiro, né? Que são essas equipes, assim. Mas infelizmente o Cruzeiro passa por esse problema até o extra-campo, né? Por mais que o atleta, ele não... Ele entra, vai treinar e vai jogar, mas isso vai carregando, né? E esses problemas já vêm já de muito tempo. Não é de agora, né? A gente sabe que a Série B é uma competição, como você falou, extremamente difícil. Extremamente difícil, competitiva. Muito obrigada. Muito lutada. A equipe, o time é bom, sabe? Se você pegar o elenco do Cruzeiro, peça por peça, o elenco é bom, sabe? O Anderson é um treinador espetacular, sabe? Um excelente treinador, mas que as coisas não deram certo, não andaram como deveriam andar, né? Então, ficou complicado porque ao longo... Nós estamos no mês nove, né? No mês nove, e o Cruzeiro ainda entra e sai jogadores, né? E isso é complicado, né? Ainda não conseguiu ter uma... Como é que é uma base? Uma base você tem, mas chegou atletas e alguns atletas que chegaram já saíram, chegando novos, e isso dificulta para o atleta, né? Que o atleta não tem aquela segurança, né? Pra jogar, não sabe com quem ele vai jogar. Então, a gente só lamenta e torce muito, muito mesmo, para que as coisas comecem a caminhar. Até vi agora, né? Como você falou, acordei aqui e vi, acho que estão acertando, né? Acertaram com o Ney Franco, né? O Ney também conhece a casa demais, né? O Ney trabalhou muito tempo na base e é uma pessoa fantástica também, é um cara super do bem. Então, a gente torce, porque o Ney chega com essa energia positiva aí e que os resultados começam a vir, porque a hora que começar a ter uma sequência de resultados positivos, né? A tendência é as coisas caminharem, mas a gente sabe que o momento hoje é ruim. Eu acho que o Cruzeiro está pegando, assim, está sentindo, essa situação do vírus está afetando bastante, né? Porque perde o torcedor, né? O Cruzeiro... A força, né? A força sempre foi muito forte. Imagina numa Série B, a torcida iria abraçar com certeza, então teria todo o jogo ali, 50, 60 mil pessoas, isso ajudaria demais, então também não está tendo isso, né? Mas aqui fica só a torcida para que as coisas possam caminhar e o time possa pegar uma sequência de vitórias aí e voltar para a primeira divisão. E ficou a ponta de mago alguma coisa pela saída, Anderson? Nada, nada. Assim, a gente... A forma como o Série B, foram usadas muito no final, né? Mas isso é coisa que acontece também no futebol, a gente sabe que pode acontecer, mas o Cruzeiro é só agradecimento pelo período, como tu falou, foram participar da conquista de uma Copa do Brasil, das campeonatos estaduais, vivenciar situações, e o clube é, como eu falei, o clube é fantástico, sabe? O clube, quando você entra do portão da toca para dentro ali, a estrutura que ele oferece para os profissionais em todas as áreas, sabe? É algo, assim, incrível, sabe? Então, não tem longe de mágoa recentemente nada, é só de agradecimento mesmo, porque é aquilo que eu falo, quando alguma pessoa, alguém me liga e fala assim, pô, Anderson, teve uma situação do Cruzeiro, eu falo, vai, vai, porque o clube é muito bom, muito bom mesmo. Ô Anderson, não quero entrar no... Então... Não só você, mas diversos outros profissionais entraram na justiça reclamações de trabalhista em relação ao Cruzeiro. Como que fica o profissional, porque é sempre... Eu vou falar no meio jornalístico, por exemplo, às vezes quando a gente sai de uma empresa, olha, não entra na justiça, que senão você vai ficar marcado, o pessoal vai ficar com medo de te contratar, sabe? Tem isso um pouquinho. No futebol tem essas colocações, assim, existe essa preocupação, poxa, eu posso fechar a porta, não posso, é óbvio que tem que ter obrigação, o empregador tem que cumprir a sua obrigação, não estou querendo, pelo amor de Deus, mas assim, existe essa preocupação no momento que vai se fazer uma ação ou não, Anderson? Como que é no futebol, né? Quem... Na verdade, assim, né, quando eu saí de lá foi para uma outra direção, outra gestão, não é nem essa, e no meu caso, né, no meu caso, provavelmente assim, tudo que foi, que já teve a minha sentença, sabe, a gente já resolveu tudo, já não tem problema algum. Vocês vieram acordo, foi isso, Anderson? Fizemos um acordo, entendeu? Assim, pô, foram parceiras em perder de vista, quer pagar dessa forma? Beleza, vamos dessa forma, não teve multa, não teve nada, foi simplesmente um valor que era devido de direito, até abrir mão de outros direitos, né, por exemplo, você tinha algumas multas em cima daquele valor, a gente abriu mão, sabe, então até para não ter ressentimento algum, para ficar tudo muito tranquilo, sabe, até o próprio advogado que cuidou de tudo assim, falou, o pessoal lá ficou até feliz, né, com a forma como foi abordado, foi uma coisa muito leve, a sentença durou dois minutos, o resto foi a gente bater papo, sabe, com o advogado, e falou, olha, não, Cruzeiro não mandou nem representante para ter noção, porque a gente já tinha feito uma situação de acordo, Cruzeiro tem honrado com os compromissos, sabe, então assim, foi uma forma de, da minha parte também, de poder ajudar também, né, vamos falar assim, agora, o profissional trabalhou, você tem o direito em receber, né, isso a gente não tem como, então, mas foi assim, muito tranquilo com relação a isso, a forma, mas no meio do futebol se fala isso, Anderson? No meio do futebol fala assim, se falou mais, se falou mais, hoje eu acho que tem uma questão mais assim, sabe, Fred, assim, do direito mesmo, do profissionalismo maior, do direito, é um direito, é claro, por exemplo, quando eu tive a minha situação, na minha conversa com o advogado, eu falei assim, olha, esquece, eu particularmente, não vamos cobrar, por exemplo, hora extra, porque no futebol não tem hora extra, no futebol você trabalha 24 horas, adicionar no turno, né, Anderson? Porque eu concentrei, pô, isso faz parte do futebol, isso na minha visão, tá, na minha visão, né, porque o futebol, por exemplo, você acaba o treino, você vai pra casa, e aí daqui a pouco o treinador te liga pra saber uma situação, pra você conversar, e você, ou você tá em casa dormindo, você tá pensando, é 24 horas trabalhando, e se o dia tivesse 30 horas, era 30 horas, né, então você fica pensando muito naquilo que vai acontecer no futebol, então, é simplesmente, então assim, acho que isso já foi mais tempo, sabe, no passado, hoje não, hoje sabe que assim, é o seu direito, você tá cobrando o teu direito, então, beleza, tenho contato com as pessoas de lá até hoje, sabe, continuo torcendo pra que dê tudo certo, isso acho que tá bem, bem resolvido aí, não tem problema algum. Legal. Ô Anderson, só aproveitando, a gente voltando a falar de preparação física, né, hoje, cada vez mais o futebol é força, né, isso a gente falando muito aqui no Brasil, você tava aqui no Cruzeiro há pouco tempo também, pode falar, né, nível técnico, infelizmente, cai um pouco dos jogadores que atuam na Série A, a gente tem muitos jogadores ainda, o Brasil não é mais o país do futebol, o Brasil ainda continua sendo revelador de jovens talentos, de jogadores, mas a gente não é mais o país do futebol, a gente tem outros países, né, a gente sentindo exatamente, um pouquinho, se não à frente, mas parelho com o Brasil, mas a gente percebeu que a questão futebol, a força ficou muito forte, a parte física ficou muito forte, tem que falar um pouquinho dessa mudança, onde ganha uma característica, uma importância ainda maior, preparação física, fisiologia, toda essa parte que envolve a preparação de um elenco, Anderson. Isso realmente mudou, né, Fred, assim, se a gente vai pegar o treino, a gente tem que ficar falando muito, porque assim, você tinha um período que se trabalhava mais lineares, e depois foi entrando a escola, começou a vir os franceses, começaram a colocar uma outra coisa, então foi crescendo, crescendo, e foram vendo que você tem objetivos maiores. Nós temos jogadores muito técnicos ainda, sabe, o que eu vejo, é que também, hoje, nossos atletas saem mais do que no passado, né, muito cedo, muito cedo, se você pegar, na década de 80, que se fala, nós tínhamos jogadores, nós tínhamos aqui Zico, e não sei o que, Rivelino e tal, mas quantos estavam lá fora? Muito poucos, né, o Zico vai, tem uma passagem na Odinésia, a Odinésia, o Careca vai para o Nápoles, o Sócrates joga na Argentina, o Falcão vai para o Roma, é que fica um pouco mais, o Júnior vai e volta, então eram muito poucos atletas lá. Hoje, um atleta, qualquer atleta, qualquer um, se ele entrar no Campeonato Brasileiro hoje, em dois jogos, ele fizer dois gols, ele vai embora, então não dá tempo nem desse atleta terminar, o período da maturação dele aí no Brasil. Então, assim, nós continuamos tendo jogadores técnicos, só que eles estão fora, então eles não estão mais dentro do nosso país. Então, vai tendo essa diminuição no que se refere ao quesito técnico. Mas hoje, o que que acontece? Antigamente um atleta corria seis, sete quilômetros por jogo, hoje atleta está correndo doze quilômetros no jogo, né, dez quilômetros, onze quilômetros, isso é uma média. Então, os trabalhos de força, você tem atletas hoje mais competitivos, né, e é o que eu costumo falar, o futebol mudou, eu não tenho pretensão, se dizer para melhor ou pior, cada um tem a sua visão, simplesmente que ele mudou, né, como várias coisas. Mas, quando você, e até pelo produto que é o futebol, hoje você tem mais jogos do que no passado. Muito mais. Hoje se joga muito mais, então para se jogar mais, esses atletas necessitam estarem mais fortes, porque mais fortes não é um atleta hipertrofiado, não é isso que nós estamos falando, é um atleta de força. Então, se ele não tem essa força, ele não consegue ter uma sequência de quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, ele não consegue jogar esse volume, essa intensidade nos jogos, então, esses tipos de trabalho, eles vêm para, para dessa sustentação, para você poder jogar vários jogos no ano, a gente fala de até 70 jogos em uma temporada, né, então, coisas que no passado não tinha, né, então, é aquelas, são aquelas discussões que a gente vai tendo, né, então, o trabalho de força hoje veio para, e é o que se faz hoje muito, né, é o que está se fazendo já há algum tempo, mas devido a essa situação, entendeu, porque o que a gente encontra é que o atleta pode jogar mais, pode jogar mais vezes, e aí, é claro, ele pode correr, ele pode ocupar mais espaço, antigamente, um atleta dominava a bola, ele driblava, já tinha, ele tinha um espaço, hoje, esse atleta, estando bem fisicamente, ele já vem um outro para cobrir, né, essa situação, então, o atleta que ele tinha, transpor uma barreira de um, hoje, já tem que transpor uma barreira de dois, né, então, tudo isso também acaba interferindo aí, para você ter, o campo foi ficando menor, né, diminuiu o espaço, diminuiu o espaço físico, diminuiu o espaço do campo, as vidas do campo, do campo também, diminuiu, diminuiu, então, ficou um futebol mais intenso, né, ficou mais nessa linha aí. A gente já está na parte final, e eu quero agradecer muito o Anderson, que já está na quarta-feira, ele já sabe o que vai acontecer amanhã, ele já sabe o Anderson, eu não sei aí, só aproveitando assim, nesse lado a importância da preparação física, antigamente muitos falavam, né, esse aqui é um boleiro, e esse é um jogador, né, o jogador é aquele que treina o físico, tal, afim que o boleiro, é o cara que às vezes não se cuidava, tal, hoje o futebol não permite mais um atleta, né, um jogador dessa maneira, né, um cara sem ser o atleta, né, hoje tem que ser atleta para se dar, se dar bem no futebol, né. Necessita, isso faz parte daquela mudança, como nós falamos, né, você tinha, no passado, início de pré-temporada, até ficou 30 dias parado, ele se apresentava 7 quilos acima do peso, 8 quilos acima do peso, hoje não dá, hoje o atleta ele sai de férias, se prepara nas férias, ele se prepara nas férias, e aí ele já tem a esposa, que também gosta de fazer atividade física, e ele vai treinar, ele já volta em condições bem melhores, né, porque ele sabe que ele vai ter um ano, com isso, com 70 jogos, 80 jogos, várias competições, e o tempo de preparação é duas semanas, né, muito curto, então se ele não tiver mais ou menos preparado, não dá nem para ele começar, né, e aí se ele não começa o primeiro jogo, ele já vai perdendo espaço dentro do elenco, né, então hoje o atleta mudou muito o perfil, né, hoje, hoje sai um pouco o jogador de futebol, e vem um atleta de futebol, né, é uma expressão, mas é a verdade, muda bastante. Anderson, poxa, muito obrigado, gostei muito do papo, espero que você tenha gostado também aí da live, sucesso para você aí na Tailândia, saúde para o seu filho, que esteja tudo bem aí, para a sua família, e que você tenha muito sucesso aí, não só na Tailândia, que você volte aqui para o futebol brasileiro, ou para onde o futebol leva, que você tenha, virar uma vida nômade, né, mas que você consiga aí ter êxito aí na sua carreira, prazer falar com você, viu? Fred, eu que agradeço, sempre bom, né, estar falando sobre um pouquinho da carreira, sobre as coisas que aconteceram, sobre o que vai acontecer, sobre futebol, né, a gente que gosta, que é apaixonado, uma hora de live é pouco, que você vai bater o meu papo, vai falando, vai dentro das situações, então a gente agradecer pelo convite aí, né, a gente está aqui, né, estamos acabando aqui, essa temporada aqui, e o futuro, a gente deixa nas mãos de Deus, vamos ver o que vai acontecer aí, nos próximos passos aí, o que vai acontecer, tem hora que é melhor você nem pensar, porque quando você não pensa, daqui a pouco vem a situação, e aí você tem que decidir, né, mas a gente deixa os planos do homem lá de cima, mas independente do que aconteça, seguir sempre no caminho aí, que vai dar tudo certo, e obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço, depois de uma experiência, obrigado Altair Ramos dizendo uma excelente live, obrigado a tudo, comunicação que fez aí a nossa ponte para a conversa com o Anderson, Anderson, depois de estar no Iraque, ser campeão no Iraque, tudo é fichinho agora. Eu que agradeço, um abraço para o Altair aí, é uma referência, é um tênior também, preparador físico, as pessoas que fizeram história, isso é muito bom, a gente sempre agradece, as pessoas que fizeram alguma coisa para as próximas gerações, então, isso a gente agradece muito aí, e é o que você falou, para quem enfrentou o bom, o que vier está bom. Está ótimo, está excelente, um excelente quarta-feira para você, aí você já está de manhãzinha, um excelente quarta para você. Vamos preparar para o café da manhã aqui. Vamos para o café para você, eu vou para o jantar, você vai para o café, eu vou para o jantar. Um abraço, muito obrigado. Um abraço, Fred, obrigado. Agradecendo mais um abraço ao Anderson, um abraço ao Anderson, agradecendo a todos que participaram aqui da live, a gente volta, na sexta-feira eu tenho mais uma live, com um jogador que também atua fora do país, mas a gente vai divulgar aí na sexta-feira, mais uma live no A Bola Não Para. Um abraço a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Anderson. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.